Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, mais um vídeo meu aqui que eu estou postando. E bom, para você que sempre me manda mensagem perguntando o que faz um físico, quais são os caminhos possíveis para você seguir depois de ser formado em física, pois bem, esse vai ser o primeiro vídeo de muitos que provavelmente vou postar, que é basicamente trocando ideia com pessoas de diferentes áreas na física para que você, meu ouvinte, consiga ter uma ideia mais ou menos das trajetórias possíveis. Hoje, o primeiro vídeo, eu vou conversar com o Ian Magalhães, que é um amigo meu lá da FMG, aluno do professor Lucas Vardil, que trabalha com o que na física? Olha só, teoria da evolução, certo? Ou seja, um trabalho que está relacionado ali com a parte da biologia também. Então, bom, espero que gostem da conversa. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Bom, hoje fazendo aqui um formato de vídeo um pouquinho diferente. Chamei aqui o Ian para a gente poder trocar uma ideia, porque, bom, primeiro de tudo, de não a gente falar qualquer coisa, Ian, você apresente, por favor. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Ian, eu faço doutorado na física, no FMG, e eu trabalho com, na verdade, eu trabalho com biologia, né? A gente estuda um tema que chama Teoria dos Jogos, e é um tema, assim, muito atual na biologia, né? Resolve alguns problemas bem interessantes, a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. E aí, estou aqui para me explicar, né? Explicar para vocês o que a gente está fazendo lá com o Engenheiro do Povo. Certo. Bom, chamei o Ian aqui, principalmente, né? Por conta da área que ele trabalha, né? Enfim, muitos dos ouvintes aqui do canal sempre se perguntam, sempre me perguntam também, qual área que pode acabar seguindo na física, quais são as oportunidades. Normalmente, a gente sempre tem em mente aquelas áreas mais... Quando a gente pensa em física, carreira, acadêmica e tudo, a gente sempre pensa naquelas estereotipadas, né? Como astrofísica, mecânica quântica, mais crua, zona, assim. A gente sempre pensa nas áreas tradicionais da física, mas a gente também esquece que existem muitas áreas interdisciplinares e com muitas partes, né? Que a gente consegue usar física e que muita gente desconhece. Eu chamei o Ian justamente por conta disso. Ele trabalha ali numa interface, né? Física-biologia e, inclusive, uma interface bem legal porque, de forma geral, quando a gente pensa numa interface biologia-física, sempre vem em mente aquela coisa do tipo, ah, determinar fisicamente propriedade de células ou, enfim, dá uma descrição que também faz parte, claro, de uma biofísica. Só que o trabalho do Ian, pelo menos, ele parte de uma outra área da biologia para poder fazer descrição e tudo, usando uma matemática diferente da que normalmente se pensa quando vai pensar alguma coisa de biofísica que seria alguma coisa relacionada à quântica. Enfim, eu trouxe ele aqui para conversar um pouquinho sobre essa área. É uma área que, inclusive, me interessa muito. Eu acho muito legal. Então, inclusive, uma conversa que vai ser muito satisfatória não só para vocês, mas para mim também. Mas, bom, Ian, sinta-se à vontade. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito da área. O que é o que você trabalha, especificamente? Quais são os objetos de estudo? Como é que você, como físico, analisa esses problemas? Como é que é esse olhar de um físico, digamos, para os problemas da biologia? Então, beleza, Filipe. É começar pontuando muito bem o que você falou. Então, existe um ramo da física e da biologia, no caso, que é a biofísica, que estuda os problemas da biologia do ponto de vista das leis da física mesmo. Então, são, assim, problemas que têm a ver com a tensão de uma membrana celular, com a tensão que um DNA consegue aguentar. Também existe muita interdisciplinaridade entre a biologia e a química. Então, a bioquímica também é uma área muito ativa. E aí, a biofísica é no momento onde a química já não é capaz de responder aquele problema. Então, essa etapa do ciclo de Krebs, que tem a ver com a absorção do fóton e tal, como que a planta consegue extrair energia a partir dessa reação e tudo mais? Então, isso vai ter a ver com biofísica. E aí, a gente vai usar, obviamente, por exemplo, a gente pode usar as leis da física clássica para descrever muitos fenômenos, né? Diferença de potencial entre uma membrana e outra, que permite a passagem de um determinado tipo de molécula com uma carga para cá, até você ter um equilíbrio, enfim. Então, esses problemas a gente pode tratar com física clássica. E, recentemente, saiu um estudo muito legal de uma bactéria que consegue usar aí algum fenômeno da física quântica. Só que não é esse o meu objetivo aqui, né? Então, o motivo pelo qual eu estou estudando, no caso, o motivo pelo qual a gente estuda biologia lá nesse departamento de física, não é necessariamente essa biofísica que é mais famosa, né? Então, que tem até essa disciplina lá no curso da biologia, né? Então, assim, tem lá no laboratório de física do FMG, tem o Bira, mandar um abraço para o Bira aí, que estuda com biofísica, né? Trabalha ali esticando justamente DNA, tem um mecanismo que ele inventou lá, né? Que é uma microscopia de desfocalização, né? Que é você, basicamente, tirar o foco do... Você vai colocar o microscópio ali e você vai desfocalizar, você vai ver como que a sua imagem fica borrada a partir dessa desfocalização, e aí você consegue inferir uma superfície 3D ali. Então, é uma coisa superinteressante. A gente, no caso, a gente não estuda biofísica lá, a gente estuda evolução, né? Se a gente fosse olhar onde que a nossa matéria está inclusa ali no curso de biologia, é evolução, né? Não vou ficar repetindo coisa que você pode ver muito mais bem falada aí, vou tentar dar uma visão nova, vou tentar trazer aqui o que um físico mesmo pode falar sobre isso, né? O que eu posso acrescentar nessa discussão, né? Com base no arcabouço do curso de física. Bem, então, a primeira coisa é o seguinte, a gente vai tratar de evolução, né? E aí, a evolução, cara, ela é um processo matemático, né? Acima de tudo. Então, assim, por exemplo, se você for ver aqui, né? Quem foi o primeiro cara que matematizou a ideia das populações? Foi o Malthus, né? Com esse estudo aqui, esse livro, no caso, Anessei on the Principle of Population, que ele basicamente faz uma previsão. Qual que é a previsão que ele faz? que se a gente tiver recurso ilimitado, uma população vai crescer em ritmo exponencial. Isso aí é uma conta ridícula, né? É aquela, uma conta lá que a gente aprende logo no primeiro, no cálculo, a gente aprende derivada, e a primeira coisa que a gente aprende é resolver esse sisteminha aí, né? Qual que é a solução, né? Que é derivar, qual que é a função cuja derivada dela é ela mesma, né? É uma função exponencial. E por que que a gente conclui que essa é a equação? Porque é simples, cara. Porque um indivíduo, né? Isso aí tá lá de pastor, né? Do Luiz Pastor. Então, o que que ele quer dizer? Ele quer dizer que o indivíduo sempre vem do outro. Então, como assim o indivíduo sempre vem do outro? Se o indivíduo sempre vem do outro, né? Então, quanto mais o indivíduo tem, maior a taxa de crescimento da população. Porque se eu tenho dois indivíduos, eles geram quatro. Aí esses quatro indivíduos geram oito, né? Aí esses oito indivíduos geram dezesseis. Então, se eu tiver um crescimento desenfriado da população, o que que eu vou chegar? Um crescimento exponencial. Minha população vai tender para o infinito, né? E muito rapidamente, né? Então, assim, em pouquíssimas gerações você já teria a Terra toda sendo ocupada. Na verdade, vou colocar aqui, ó, uma frase do Darwin, né? No livro, A Origem das Espécies. Não há exceção à regra que, se todo ser se multiplicasse naturalmente e não fosse destruído, em breve a Terra seria coberta pela descendência de um só par. O próprio homem, que se reproduz tão lentamente, veria seu número dobrado a cada 25 anos. E nessa proporção, em menos de mil anos, não haveria espaço suficiente no globo onde se conservasse de pé. E aí, beleza, né? Aí você vai falar comigo, pô, mas você não precisa ser físico para você conseguir, né? Resolver uma equação lá exponencial, né? De fato, a gente trabalha com outras equações também. Então, tem essa aqui, por exemplo, é uma curva do crescimento logístico, né? Qual que é a conclusão que o Darwin chegou ali quando o Malthus mostrou que o crescimento, quando os recursos fossem ilimitados, ele seria exponencial? Que não teria como, né? Até o próprio espaço de se ficar de pé é limitado. Então, não tem como. Os recursos são limitados. E, enfim, de uma árvore que deixa 100 sementes, uma se pá vai virar broto. De cada 100 brotos, um talvez vai virar árvore. Então, assim, a seleção, ela tem um negócio ali que a gente chama de struggle for life, né? Struggle for existence. Que é o seguinte, você tem um gargalo ali que te impede de simplesmente prosperar tudo. Então, existe uma seleção muito forte, né? Nós vamos comentar disso logo daqui a pouco, né? Mas, então, só querendo colocar por que a gente trabalha isso no departamento de física, né? Basicamente, ó, essa aqui é uma outra equação que a gente pode estudar. Essa aqui é um sistema de predador presa com duas presas e um predador, né? Então, aqui você tem DXA, DXB e DY, né? Que são as variações, tanto o número de uma presa A, uma presa B e um predador. Então, você vê aqui que ele é um sistema de três variáveis independentes, não linear e acoplado, né? Então, isso aqui não é uma coisa nada simples de resolver, né? Às vezes, isso aí é uma coisa que nem no curso de equações diferenciais A você vai aprender. E, na verdade, muitas dessas equações que nós vamos nos deparar estudando esses fenômenos biológicos, né? Da evolução, que é um processo matemático, elas vão ser muito complicadas. Então, a gente vai precisar de um background muito grande ali em matemática para poder conseguir resolver. Aí, eu vou te mostrar, então, onde que está aqui agora, né? Colocar mais uma equação aqui. Essa aqui, ó. Ela é o quê? Ela é uma equação para a evolução temporal da distribuição de probabilidades de um sistema. O que é isso, né? Quem, quem, tipo assim, está acostumado com isso aqui, viu essa equação, já entende o que é. Quem fez mecânica estatística, viu isso aqui, já entende o que é. Mas quem nunca viu isso aqui parece, né? Tipo árabe. Mas, enfim, aqui, basicamente, o que nós estamos descrevendo aqui? É que a gente está descrevendo como evoluem as probabilidades de um sistema. E aí, o que são as probabilidades de um sistema, cara? São, a gente vai tentar descrever ali no nosso abordagem, né? A população, não de uma forma determinística. A gente não vai falar assim, ah, existem tantos indivíduos e, né, cada indivíduo se reproduz numa taxa alfa. Não que isso não tenha seu valor, né? Isso tem seu valor, vai levar a algumas previsões. Porém, a gente sabe que os efeitos na biologia, principalmente se tratando disso de reprodução, morte e tudo mais, eles são probabilísticos, eles são estocásticos, eles não são determinísticos, né? Tampouco a gente sabe se a física é determinística quanto dirá um efeito tão complexo quanto as internações biológicas. Então, a gente tenta descrever lá no nosso departamento, pelo menos é a área que eu estudo mais, né? Então, mas também, né, outros colegas também se aprofundam nessa área também por modelos simulacionais, mas é a área de mecânica estatística, que é tentar descrever com base na distribuição de probabilidades um sistema. Então, a gente, ao invés de falar a bactéria se reproduz numa taxa alfa, a gente fala a bactéria tem uma probabilidade alfa de se reproduzir por unidade de tempo. Então, beleza, a gente está falando, né, no final, a média pode ser a mesma, mas são duas coisas diferentes que nós estamos falando, uma que é muito mais razoável da gente assumir e que pode levar, né, podem levar fenômenos extremamente interessantes, assim, que a gente não conseguiria captar se a gente pegasse essa primeira abordagem puramente determinística, né, de falar tudo é uma média e ponto final. Então, essa equação aqui é uma equação para uma evolução de uma distribuição de probabilidades é uma equação muito comum do curso de física. Então, assim, isso é, a gente tem uma disciplina que a gente vai aprender a trabalhar com isso, quem no curso de física escolher ir para um lado mais matemático vai fazer um curso de probabilidade, também existe um curso de processos estocásticos que é oferecido no departamento, né, pelo Emanuel, um beijo para o Emanuel também, né, e, então, assim, é um tipo de ferramental que a gente vai precisar para estudar esses fenômenos que quem fez um curso de física está muito acostumado, apesar disso aqui, essa probabilidade aqui pode ser tanto de uma população que tem indivíduos quanto de um determinado arranjo atômico decair tantos átomos, então, é por isso que não importa exatamente o objeto que está sendo falado, mas as ferramentas por trás. Então, assim, de fato, a gente não está estudando lá no departamento biofísica, né, isso é estudado no departamento de física por causa das ferramentas, basicamente isso. Então, a gente tem as ferramentas e os modelos vão exigir que a gente saiba manipular essas ferramentas matemáticas e a gente vai se aproveitar disso, então, para poder preencher essa lacuna aí da evolução que é explicar de forma matemática, responder de forma matemática algumas perguntas. Uma coisa interessante também é que, da mesma forma, né, que as mesmas equações que a gente acaba vendo num contexto de, por exemplo, igual você exemplificou de decaimento radioativo ou outros processos físicos mesmo, né, são exatamente os mesmos que você usa, são as mesmas equações, são os mesmos princípios que você usa para poder estudar também os sistemas biológicos, né. Isso, pelo menos, é uma coisa que eu acho bem interessante, né. A física, de fato, ela é uma ciência muito fundamental, né, de forma que os mesmos princípios são vados para diversos fenômenos e diversas análises diferentes, né. Não, com certeza, cara. Aí, por exemplo, você está falando, né, tem um exemplo muito legal que eu coloquei lá na dissertação, que é o processo de Moran. O processo de Moran, eu vou falar um pouquinho mais a respeito dele, mas ele é uma coisa que é utilizada justamente para isso, para você analisar as partículas, né, analisar decaimento de partículas e para você analisar decaimento e surgimento numa população. Então, assim, na verdade, o que é que se porquê? Esses modelos são o quê? Esses modelos não estão especificando exatamente qual que é o objeto, a gente está falando de probabilidades, coisas que a gente tem como entender. Então, na verdade, assim, o que é que une todo esse arcabouço de fenômenos, né, tanto que a gente pode tratar fenômenos físicos com a mecânica estatística, como fenômenos do átomo, né, ou até fenômenos da mecânica, que é uma lei determinística, mas, às vezes, a gente tem tantas variáveis que a gente vai ter que fazer uma estatística em cima. A gente pode trabalhar com problemas de biologia, pode trabalhar com problemas de economia, pode trabalhar com problemas sociais, pode trabalhar com apostas em esportes. Então, o que que une isso aí tudo? O que une isso aí tudo seria, no caso, a probabilidade, né, o que que está na base disso tudo. Eu diria, assim, muitas das nossas conclusões em todos esses estudos, a gente vai tirar a respeito a partir de algumas leis, como a lei dos grandes números, né, ou então a questão da variância se desviar, né, à medida que o tempo vai aumentando, a variância também aumenta, ou seja, tem aquela questão lá do, eu vou colocar mais uma imagem aqui, que é o movimento browniano, né, um dos arquivos do Einstein, que ele mostrou que, de fato, sujeita a colisões aleatórias, a tendência é que a partícula tenha a probabilidade de um, né, de se desviar, né, daquele ponto à medida que o tempo passa, porque o número de estados que ela vai alcançando, o número de estados possíveis que ela vai alcançando à medida que o tempo passa vão se tornando infinitos, e eles são, obviamente, muito maiores do que os estados possíveis que ela tem ali próxima da região que ela começa, embora a região que ela começa seja, na média, a região que ainda tem a maior probabilidade de abrigar ela em qualquer instante de tempo. Então, olha que interessante, a probabilidade nos permite tirar as confusões muito legais, né, cara? A partícula, ela, com certeza, eu sei que ela vai se desviar dali, ela tem uma probabilidade de um de se desviar dali, com, né, e a velocidade com que ela se desvia dali é proporcional à raiz do tempo, porém, eu também posso falar que na média, o lugar que ela mais provavelmente vai estar em todos os momentos é ali, comparado com os outros. A questão é que o número de lugares que ela vai poder estar aumenta muito, então, por isso, ela provavelmente vai se desviar dali. Então, a gente vai usar esses argumentos aí probabilísticos, né, para poder estudar os fenômenos biológicos e tentar tirar conclusões interessantes, é o que a gente está mais focado lá, né? Então, aqui, um exemplo que eu vou dar para vocês, né, essa equação que eu coloquei logo aqui atrás, aqui agora, era uma equação que descrevia o crescimento logístico de uma população. Então, a gente tem aqui, né, vou colocar ela de novo, a gente tem aqui uma probabilidade de eu ter N indivíduos no tempo T, certo? E eu estou, eu tenho uma equação que descreve como que essa probabilidade evolui, com que, qual que é a variação dessa taxa. Então, se eu começo, a minha população, coloco uma bactéria em uma placa de Petri para ela começar a crescer, a probabilidade de eu ter um indivíduo no tempo inicial é um. porém, essa probabilidade vai começar a deslocar aqui para a direita, né, vai começar a aumentar as probabilidades de ter mais indivíduos e vão começar concomitantemente a diminuir as probabilidades de ter menos indivíduos. Então, cara, a gente vai trabalhar com esses problemas e olha só que legal, isso é uma coisa bem interessante, é um dos problemas que eu encarei no mestrado, que foi encontrar o tempo médio de extinção devido a um modelo logístico. A questão é o seguinte, cara, no modelo de crescimento logístico existe uma assimetria que a probabilidade de eu estar no estado zero vai só aumentar com o tempo, ou seja, a probabilidade de uma cultura de bactéria ser extinta só aumenta com o tempo. Por quê? Porque lei de pastor, a medida, né, só pode haver vida uma vez havendo vida, né, uma vida só pode vir de outra. Então, como existe um ponto lá que é o estado zero da população, que uma vez que eu cheguei ali eu nunca mais posso sair, então qualquer fluxo de probabilidade que entra ali, né, então esses termos aqui são termos comuns da mecânica estatística e do processo estocástico, tá, gente? Mesmo, né, muita gente não conhecendo e tal, mas, então qualquer fluxo de probabilidade que é basicamente como se fosse mesmo um fluxo de água, mas um fluxo de probabilidade, a probabilidade está escoando, qualquer fluxo que entra no ponto zero, que entra na extinção, ele fica para sempre. Então, a tendência de uma, então, o que que eu respondo, então, analisando estocasticamente o crescimento logístico, que depois de determinado tempo, não importa quanto tempo seja, mas algum tempo vai existir onde a sua população vai ser extinta. aí, isso contrasta com a previsão logística que os caras fazem lá pela lei determinística, né, da curva logística lá. Por quê? Porque a curva logística fala que a bactéria vai começar a crescer, né, eu vou colocar ela aqui de novo, ela começa a crescer, depois ela fica presa aqui para sempre no limiar logístico. Ora, você está dizendo, então, que por uma análise a população é extinta, por outra análise a população fica sempre no mesmo valor. O que que está certo? Bem, obviamente, se tratando da reprodução, dos status de reprodução e morte, uma coisa probabilística, uma coisa estocástica, é fato que o que está certo é que ela vai ser extinta. Então, aí a gente fala, então você não tem nem que cultivar a bactéria porque elas vão ser extintas, não, cara. A gente vai e calcula uma coisa importantíssima que é o seguinte, o tempo médio de extinção. E a gente chega à conclusão, é uma conta muito complicada e tal, que a gente vai usar ali a expansão de crâmias moial para poder fazer, vamos usar aproximações para poder resolver, colocar o N grande, enfim, e aí transformar variáveis de contínua para discreta, para contínua. Então, assim, são algumas coisas que realmente são bem complicadas, mas com o único objetivo de calcular quanto tempo, em média, essas bactérias vão demorar para ser extintas. A gente calcula isso e chega à conclusão que o tempo escala exponencialmente com o número que é a capacidade limite do ambiente. Então, a capacidade limite do ambiente ali cabe, sei lá, um milhão de bactérias. Imagina, ela vai demorar é elevada a um milhão de, sei lá, segundos que seja para ser extinta. É, porque quem sabe aqui é elevada a um milhão, tem bastante noção do que é elevada a um milhão, né? É isso. Então, o que eu estou dizendo, então? Que, olha, sujeita a esse modelo de crescimento logístico que a bactéria vai poder crescer aqui à vontade, com recurso à vontade, apesar de que é afirmado que um tempo existirá nos confins do universo que essa cultura vai ser extinta, isso é, na prática, ela não vai, na prática, ela vai continuar para sempre oscilando aqui perto, né, da sua capacidade máxima. E aí, por quê? Porque a gente precisaria de, cara, uma quantidade incalculável de universos para essa bactéria ser extinta, né? O sol já explodiu há muito tempo. Então, a gente, né, então, pô, então a gente recupera, nesse caso, a previsão do modelo logístico. O que o modelo logístico diz? Que ela vai simplesmente crescer até a capacidade logística e ficar aqui para sempre. O pró-abilítico, ela vai variar um pouquinho, mas é isso. Porém, o mais interessante, Felipe, não é isso, né, não é nessas taxas, é quando a gente fazer nessa mudança simples, a princípio de, ao invés de falar que é uma taxa de reprodução, é uma probabilidade de reprodução por unidade de tempo, fazer nessa mudança simples, às vezes a gente consegue resultados completamente contrastantes, e aí a gente vai ver, né, na simulação e tal, que de fato, o que é real é o probabilístico e tal. Então, né, essa é uma área de estudo muito ativa nos departamentos de física, para quem está interessado, que é a mecânica estatística, os processos estocásticos, que no caso são a mecânica estatística lidando, né, processo estocástico é o seguinte, mecânica estatística, a maior parte das coisas que são feitas é falar assim, igual a isso aqui, a zero calculo que tem que calcular, ou seja, acho o estado no equilíbrio e é esse que o estado do sistema vai se encontrar, né, quando eu fizer as contas. Porém, quando a gente está falando de processos estocásticos, o estado de equilíbrio não é o que me interessa necessariamente, às vezes eu estou interessado no que vai acontecer ali na miúca do negócio. Então, é a coisa mais complicada de fazer, você está meio que lidando com o processo, você vai ter sistemas de quase estacionários, uma hora vai estar aqui, outra hora vai estar aqui, não basta você igualar um trem a zero, e entender ou resolver o seu problema, não, às vezes você tem que tentar ir na criatividade, uma área assim, que é muito, a parte matemática dela não é uma coisa assim, fechadinha e tudo mais, não, existem muitas ferramentas, muitas coisas, aí usa isso para resolver isso, usa isso para resolver aquilo, então assim, é uma coisa bem desafiadora. Beleza, então, vamos dar sequência aqui, explicado então, me explicando aqui para os biólogos, o que eu estou fazendo no departamento de física, metendo a colher na evolução, né, eu queria também já fazer minha meia culpa e já dizer também que eu sempre fui apaixonado por biologia, já fiz até um ano de biologia também, depois acabei largando para cursar física, também fiz técnico em meio ambiente, então assim, é uma coisa que eu sempre me interessei muito, né, óbvio, me interesso muito para essas coisas de física, vocês têm que, o Felipe, estuda aí, como é que é o universo, o universo tem quadra dimensão, enfim, e aí o buraco negro explode e o espaço vem balançando de lá até aqui, isso aí, né, mas, enfim, mas é uma área que eu acho que me interessa também muito, mas realmente minha vida inteira fui sempre mais para esse lado aí da biologia. E aí, cara, eu vou tentar explicar então um pouco o motivo da gente da evolução ainda hoje em dia, porque a evolução é uma coisa que está fechada, né, tipo assim, a evolução está fechada, não tem o que discutir, a gente tem milhões de evidências do processo evolutivo, coisas assim que a gente nem imaginava que a gente ia encontrar, cara, a gente tem fósseis, se você for parar para pensar no que é um fóssil, cara, um fóssil é um bicho que estava ali há tantos anos, milhões de anos atrás, ele estava ali mesmo, entendeu, tenta fazer essa, tenta fazer essa visão na sua cabeça aí, imaginar que um fóssil de fato era um bicho que estava ali, vivendo ali, a gente tem, olha só para você ver, a gente tem uma estrutura lá em alguns lugares onde você tem ali várias camadas com várias idades com um fóssil aqui, um aqui, um aqui, pô, isso é um presente, cara, isso é um presente que a natureza nos deu para poder nos ajudar a decifrá-la, então beleza, cara, eu vou botar uma imagem aqui muito linda na minha opinião, que é, que eu acho que descreve esse processo de evolução e uma imagem, né, olha só, que você tem um polvo ali dando origem a várias ramificações, aí você tem ali no meio uma coisa meio indecifrável, sabe-se que começou tudo com um gene ali, com uma espécie de replicador, né, então já recomendar aqui de cara o gene egoísta para quem tiver interesse no assunto, né, e aí você foi uma, teve uma diversificação ali, né, planta para cá, bicho para cá, fungo para cá, enfim, e evolução é essa coisa meio, tipo assim, né, ao mesmo tempo que a gente consegue explicar porque ela funciona, como ela é, entendeu, não tem nada, nenhum fenômeno na biologia que desafia ela, inclusive, né, muita gente fala, né, esse desafio, evolução, sei lá o que, cara, se você achar alguma coisa que desafia evolução, você está de parabéns, entendeu, você é prêmio Nobel, você pode publicar hoje, você está, entendeu, então assim, de fato, a evolução é um mecanismo que explica por que que existe essa diversidade de vida na Terra, como que a vida consegue a partir de uma coisa, depois de muito tempo, ter milhões de coisas diferentes, né, então, bem, essa imagem aqui eu acho que é uma ideia do que que é a evolução, eu propus na minha dissertação tentar descrever a evolução em um parágrafo, né, então vou ler aqui pra vocês, em um ambiente com matéria e energia, sendo a matéria de variados tipos e se organizando de incontáveis maneiras, surgiu um objeto capaz de fazer cópias de si mesmo e as fez aos montes. Acontece que as cópias copiavam a capacidade de fazer cópias e suas cópias fizeram cópias. Todavia, nem todas eram iguais. A capacidade de fazer cópias não era perfeita. Algumas eram um pouco maiores, outras menores, com mais ou menos estabilidade em determinadas condições. E como a matéria e a energia eram limitadas, não era possível para todos os diferentes tipos de cópias continuarem fazendo cópias no mesmo ritmo, sendo selecionadas para existir depois de um certo tempo apenas as melhores cópias em perpetuar cópias. Foi assim no início e é até hoje. Bem, qual que é a contribuição que a gente pode fazer como físico? Qual que é a contribuição que os modelos matemáticos podem nos fornecer para poder entender a evolução? É porque, cara, existem vários fenômenos que eles estão muito além do que é uma borboleta, entendeu? Do que é uma minhoca, do que é um tamanduá. tem vários fenômenos que são matemáticos, entendeu? Que tem a ver com o algoritmo de evolução de moléculas que estão se modificando, de conjuntos de moléculas que são os animais que somos nós. Então, alguns algoritmos matemáticos de evolução vêm sendo decifrados recentemente e eles colocam luz sobre questões muito interessantes, algumas dúvidas, algumas pessoas que falam ah, isso aí desafia a evolução. Então, vamos ver que algoritmos são esses, vamos ver o que que esse estudo pode nos ajudar a resolver. Então, eu trouxe aqui, separei uma porrada de exemplos que a gente estuda com algoritmos matemáticos para a gente poder jogar uma luz sobre isso aí. Então, o primeiro de todos aqui, eu vou colocar uma outra imagem que é a seleção neutra. Isso aí é uma única equação mesmo que eu vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês, mas aí eu estou dizendo que xi é igual a i sobre n. Xi é a probabilidade de uma nova característica que está em indivíduos em uma população com n indivíduos no total tomar a população. Então, se eu tiver i indivíduos possuindo uma determinada característica em uma população e no caso como eu tenho n indivíduos no total n menos i não a possuindo, eu tenho a probabilidade de i sobre n dessa característica tomar a população sendo ela neutra. Então, a gente está dizendo aqui, cara, de um tipo de seleção muito interessante que já botou um desafio grande a esses três mecanismos de evolução quando Darwin propôs que é a seleção neutra. O povo falava o Darwin está dizendo então que na evolução vive o melhor adaptado e tal. Aí você me disse então por que o camarada perde a visão quando ele vai morar na caverna. Pensa então o morcego teve dois filhos. Um continuou vivendo ali onde ele gostava na luz e o outro resolveu viver na caverna achou que era melhor. Então, também existe por exemplo que alguns peixes que são cegos e tal ficam cegos depois que vão morar nas cavernas no caso de ter essa pressão seletiva para uma espécie viver ali naquele escuro às vezes tem vantagens também mas então você me pergunta cara isso aí meio que desafia essa ideia da seleção não é o melhor adaptado? O que o cara ganha de ser cego? Você pode até falar não, beleza ele não vai usar a visão dele na caverna mas também sair ganhando porque não consegue ver e às vezes ele quer dar um rolê um dia aí fora na luz enfim passear mas enfim a questão isso aí na verdade é uma conta muito simples é uma coisa muito simples de resolver é na verdade a conta mais simples que a gente vai ter ali no livro do novo que quando a gente for trabalhar com processos estocásticos ali na evolução é do Evolutionary Dynamics que é um livro base assim para quem entra na nossa área e enfim a ideia é a seguinte cara em uma população finita invariavelmente uma característica nova que surge tem dois destinos ou ela toma a população ou ela é extinta certo? então surgiu por um acaso ali uma característica nova no morcego de forma que ele não consegue enxergar mais tão bem quanto antes ou então tem alguma parte ali do mecanismo da visão que é completamente interligada e complexo tem alguma parte desse mecanismo adulterada então esse morcego perde a visão existe uma probabilidade então como essa característica agora não está sendo mais utilizada para ele disso simplesmente se fixar porque isso não vai ser deletado pela natureza então aqui entra um principal conceito um conceito muito bonito que é um conceito chave da evolução que diz assim seleção o povo está acostumado a enxergar seleção como mudança seleção como uma forma de alterar os bichos e fato é a seleção natural que vai alterar os bichos que vai mudar e fornei dar o bico por nitorrinco dar o pescoço para a girafe e tudo mais porém a seleção é a maior parte do tempo o mecanismo de manter o bicho como ele está ao invés de mudar o bicho entendeu existe então o mecanismo da seleção natural extremamente potente quando você quer ter a manutenção de alguma característica principalmente quando essa característica é tão complexa quanto a visão ou o voo esse é um exemplo também o voo e muitas aves perdem o voo quando ela se torna desnecessária não é porque não voar é vantajoso é porque se você não precisa voar então o seu mecanismo de voo qualquer mudança que tiver ali ela vai ser neutra então ela pode uma hora ou outra assim se fixar na população é óbvio que a primeira mudança que deixa o morcego cego pode esse morcego não se fixar entendeu e aí os outros morcegos acabarem tomando a população de novo de forma que todo mundo enxergar aí surge uma outra mutação que deixa cego ela também não se fixa e daqui a pouco vai surgir uma que vai se fixar o mero caráter de seleção neutra então essa primeira ideia matemática de que em uma população infinita o destino de uma variação acaba sendo ou se fixar ou se é extinto isso em termos polinomial diga-se de passagem não é um tempo exponencial então a gente vai conseguir enxergar esse fenômeno acontecendo então essa ideia cara é tipo assim é uma ideia matemática que nos permite responder uma questão clássica da evolução que retração de adaptabilidade é essa que retração o cara para de voar e é mais bem adaptado o cara para de enxergar e é mais bem adaptado não a questão é só que a característica deixa de ser necessária e uma hora ou outra por caráter de seleção neutra algum ponto que é muito importante para o funcionamento como um todo daquilo ali vai falhar e aí vai ser fixado porque aquilo não é importante que a seleção não está enxergando mais aquilo ali de forma penalizar aqueles que não conseguem voar ou que não conseguem enxergar ou então esse exemplo aqui do tiranossauro rex que tem o braço pequenininho tipo assim pô não valia a pena ter o bração não às vezes o dinossauro tem um ótimo tão bom na estratégia de capturar com a boca que simplesmente o braço ele fica desnecessário e aí enfim as características necessárias para poder manter um braço ótimo funcional não vão ter nenhum motivo para serem selecionadas o legal pelo menos dessa linha de raciocínio de você usar princípios matemáticos para a coisa mesmo é que você inclusive consegue dar uma uma cara muito mais concreta e digamos assim entre aspas coloca muito mais credibilidade para a discussão inclusive porque no sentido assim muitos problemas que a gente vê como do tipo será que isso desafia evolução alguma coisa do tipo às vezes a gente tem que pensar numa psicologia por trás do animal ou às vezes numa tem uma questão do tipo será que isso é mais útil que aquilo como é que será que a natureza poderia selecionar isso sendo que quando você usa o modelo matemático você vê que a matemática da coisa a evolução por ser um processo estatístico e tudo leva naturalmente a resultados que são dados simplesmente por evoluções de probabilidades mesmo usando teorias de probabilidade sim exatamente é tipo quando você trata matematicamente um fenômeno isso é mais abrangente do que o próprio fenômeno de um bicho reproduzindo é tipo assim o modelo em si o algoritmo que aquilo ali está seguindo é uma coisa por si só não é uma então assim a lei é inviolável essa ideia de que uma hora ou outra uma característica vai se fixar na população se ela for neutra isso é indiscutível isso é simplesmente o que o modelo matemático está mostrando e aí isso é mais bonito ainda óbvio quando você vai pegar um exemplo natureza que você não conseguia responder tão bem e consegue responder com base nesse tipo de argumento matemático então filha olha só cara existe então você vai falar então beleza então quer dizer que uma característica ela tem dois destinos ela ou se fixa ou ela é extinta surgiu então a variação ao olho azul esse azul ou então ou se fixa ou é extinta opa com o próprio exemplo que eu te dei você já fala que isso não é necessariamente verdade né porque podem haver sim muitas características que permanecem distintas em uma população né isso a gente chama na biologia de polimorfismo na população então o que é um polimorfismo na população cara é quando existem vários né poli a própria palavra já diz né poli são muitos imorfos e formas então é quando uma característica ela é sustentada ali de várias formas distintas na população durante muito tempo isso é uma coisa estável essa característica não é nem levada para dominar a população nem levada a ser extinta né então assim a questão é quando você faz a conta da seleção neutra e repara que se a seleção for neutra vai haver modificação se há uma característica polimórfica na população então você já pode ir lá procurar o que? um motivo cara por que essa característica não está se fixando e também não está sendo extinta ora o motivo mais claro é o seguinte que quando ela aumenta sua proporção na população ela passa a ser desvantajosa e quando ela diminui sua proporção na população ela passa a ser vantajosa então vou dar um exemplo aqui super legal sobre isso de uma espécie que tem um polimorfismo que tem durado aí por milhões de anos a população né que é uma espécie de lagarto né o nome científico dele vou colocar aqui na tela é isso aí né enfim e ele tem três tipos de lagartos né você pode ver que eu vou colocar aqui uma imagem deles aqui também que são o lagarto laranja certo você pode ver aqui um laranjão bem forte ele é até maiorzinho mais gordinho você tem um azul e você tem um que é amarelo bem fraquinho né e esse amarelo bem fraquinho aqui ele é macho tá são três lagartos machos e ele é muito parecido com a fêmea tá a fêmea ela é basicamente dessa cor ela é desse tamanho também então esse lagarto amarelo que ele na verdade ele tem um fenótipo aí de fêmea e aí esses lagartos então são de uma mesma espécie certo então veja que numa mesma espécie não são três características diferentes que nenhuma delas fixou né então o que que acontece pra que que aconteceu pra nenhuma dessas características fixar é porque esses lagartos aí cara eles jogam um jogo que chama pedra papel e tesoura né que é o famoso pokémon né que é o fogo ganha do planta o planta ganha do água e a água ganha do fogo né então tipo assim é e que pedra papel e tesoura é esse vou explicar aqui esse lagarto laranja ele é um lagarto que ele tem muitos harens né ele é um lagarto que gosta de brigar ele é brigão fortão e tal e aí ele faz harens com várias fêmeas ali né então ele consegue juntar muitas fêmeas ali pra mais de dez fêmeas que são propriedade sexual assim dele e aí quando esse lagarto tá muito tem uma proporção dele na população tá muito grande o que que acontece esse lagarto amarelinho que é um macho também começa a se infiltrar nos harens e aí ele começa a fecundar as fêmeas do harem desse lagarto laranjão aí e aí como esse lagarto amarelo que é um macho ele não precisa de batalhar porque o lagarto laranja obviamente pra manter os harens ele vai ter batalhas ali então como ele não precisa de batalhar ele tem muito mais tempo livre pra fecundar as fêmeas aí o que que acontece as próximas gerações passam a ter mais machos que são parecidos com fêmeas do que esse macho laranjão aí brigão porém quando a população começa a ter mais machos parecidos com fêmeas né com esse fenótipo de fêmea aí surge um outro lagarto azul que não é que surge ele já tava ali em minoria na população mas ele começa a ter vantagem por quê? porque ele é um lagarto brigão também só que ele é mais monogâmico tem uma ou duas fêmeas no máximo e ele obviamente faz questão de identificar se a fêmea dele é fêmea mesmo então ele ganha desse lagarto que parece com fêmea e começa a aumentar sua proporção na população uma vez que o lagarto azul aumenta a proporção na população aí o lagarto laranja que é mais forte que o azul começa a brigar com ele e tal toma as fêmeas dele forma os harens grandes e aí o lagarto que parece com a fêmea entra de novo enfim isso é um ciclo que segue indefinidamente cara então tipo assim olha só que legal são três estratégias de reprodução distintas em uma mesma espécie que nenhuma delas conseguiu se sobressair até hoje bota fé porque existe justamente um efeito que faz porque quando um tipo esteja com uma proporção muito grande na população a sua proporção tenda a diminuir porque o outro tipo é vantajoso e aí esse tipo começa a crescer porém esse outro tipo começa a ter vantagem e isso fica um ciclo assim indefinidamente da forma que eu falei aqui pode ter parecido que de fato é um ciclo e tal e realmente existe um pequeno ciclo ali mas isso é muito mais estável qualquer desvio de um determinado ótimo vai gerar uma forma da população tentar voltar a essa proporção ideal de lagartos laranjas azuis e amarelos mais claro que parece com fêmea aproveitando o caso do lagarto uma pergunta específica enfim aquela situação toda já foi observada por biólogos e tudo mas por exemplo você como físico se você fosse analisar esse problema em si como é que você atacaria esse problema do tipo assim como é que um físico olharia para esse problema o que ele conseguiria resolver como é que conseguiria tratar esse tipo de problema problemas que a gente já sabe que acontecem porque nós tivemos a observação dos sistemas biológicos de fato não beleza muito boa pergunta Felipe então esse problema em si é muito simples eu vou colocar aqui uma equação que a gente usaria para tratar ele que a gente chama de equação do replicador aqui essa equação está dizendo o que? está falando sobre as frequências relativas dos tipos na população e aí a taxa de reprodução dos tipos ela vai depender da proporção de tipos na população e aí a gente vai colocar essa dependência óbvio a gente pode colocar aí a gente vai supor uma função a gente pode colocar que é uma dependência linear geralmente é uma dependência linear porque as variações são pequenas então qualquer função ali uma exponencial qualquer coisa você vai poder expandir ali em série de Taylor e tomar uma aproximação linear para a diferença e aí você vai ter uma taxa de crescimento que aumenta com determinado tipo aumenta na população que diminui quando o outro tipo aumenta na população enfim e você vai estudar é um sistema basicamente então de três equações é um sistema de equações diferenciais então com três variáveis né que vão vai ser um sistema acoplado também então é na verdade esse exemplo é bem simples a gente consegue estudar esse sistema aqui tranquilamente esse sistema que ele vai ter essa dinâmica de ciclo né então aí a gente vai ver quais são as dinâmicas possíveis para a população dados os coeficientes que a gente supôs então dadas as taxas que o biólogo em campo vai procurar né então é isso mais ou menos a gente é um sistema de equação bota fé então assim só mais uma pergunta a respeito disso então por exemplo o que você conseguiria estudando esse tipo de situação é por exemplo determinar a situação de equilíbrio sim e a partir da situação de equilíbrio você também conseguiria fazer algo do tipo ó essa é minha situação de equilíbrio já foi calculada né poderia também ter mais do que uma não sei se para esse caso né mas imagino que possa ter mais do que uma para outro e aí você também consegue fazer análise do tipo ó dado que essas são as situações de equilíbrio eu coloco uma população agora com essa proporção como vai ser a dinâmica ali esperada estatisticamente você consegue pegar isso também nessa análise sim aí no caso essa é uma análise determinística essa da equação do replicador então aí é uma exposição que eu estou falando exatamente né então existem tantos números de marchos laranjas tantos azuis e tantos amarelos porém a gente já discutiu anteriormente aqui que a análise mais adequada de se fazer é uma análise probabilística então assim essa análise Felipe ela não é uma coisa que a nossa intenção com ela não é descrever de fato o número de indivíduos na população é mostrar se existe igual você falou um ou mais equilíbrios é mostrar se existe então uma tendência desse equilíbrio ser levado a fixação de uma das características então no caso a nossa análise é uma análise mais qualitativa diferentemente por exemplo se eu quiser descrever o crescimento da população numa cultura de bactéria que aí eu tenho uma equação logística que ela é basicamente uma análise quantitativa mesmo você vai ter uma equação que vai descrever esse crescimento essa análise da natureza é muito mais complicada tem tanto de fatores externos que vai estar envolvendo então a gente está fazendo uma simplificação tomando médias então esse reproduz mais quando tem uma maior proporção desse e uma menor proporção desse é esse quando uma maior desse é menor desse e aí a gente joga na equação e encontra o ponto de equilíbrio e tudo mais a gente pode aí eu não tenho esse conhecimento mas eu imagino que deva ter modelos estocásticos também que levem em conta esses três fatores e aí eles vão poder dizer muito mais coisas vão poder dizer também o tanto que isso aí é estável a gente sabe que isso é uma exceção obviamente você vê aí em vários lagartos onde você tem um tipo de macho basicamente então essa exceção ela tem uma justificativa para ela ser uma exceção existe uma certa instabilidade nesse tipo de polimorfismo e aí a gente também pode tentar prever ah isso é uma coisa que tem um tempo médio de duração tal também então assim existem de fato muitas coisas que a gente pode tirar como físicos a partir desse problema né mas o mais interessante mesmo é a descrição teórica do problema é uma descrição olha o motivo é simples na real esse é um problema entendeu meio trivial é uma órbita essas equações levam a uma órbita cíclica que não vai deixar nenhuma fixação cara tem muitos mais outros exemplos um outro exemplo muito legal é que eu acho que eu vou terminar a nossa a nossa discussão aqui é o exemplo da cooperação e a cooperação Felipe ela é um paradoxo né a princípio então colocar aqui uma imagem né legal os chimpanzés aí catando umas costas do outro né isso aqui é um fenômeno de cooperação que a gente sabe até a gente tem até nome pra ele né chama reciprocidade direta ou indireta e aqui a gente tem um grupo de formigas também né que são seres altamente cooperativos né enfim vivem na verdade a gente chama esse tipo de indivíduo de eu sociais mas aí cara pra existir esse nível de cooperação a gente tem que ter primeiro de tudo as bactérias resolvendo cooperar ali então né as bactérias todas né as células de vida livre não necessariamente bactérias né porque as células que nos formaram no caso são eucariontes né então as células eucariontes todas ali convivendo e aí de repente cara tem que ter ouvido um nível de cooperação tão grande ali que algumas delas abdicaram né no caso a maioria abdicou do principal motivo da sua própria existência que é se reproduzir pra deixar a reprodução pra um pequeno grupo de células especializadas que são as células né no caso no nosso caso os espermatozoides e os óvulos e né essas células confiando que essas células iriam reproduzir então o organismo com todo aquele arcabouço ali e tudo mais né então isso funcionou isso foi estável né então a cooperação ela foi estável na natureza de várias formas e a gente acha ô Felipe que a cooperação ela não deveria ser estável por princípios matemáticos né a gente foi ter que buscar depois algumas explicações pra poder encontrar aí quais são os limiares de existência da cooperação na natureza então em primeiro lugar dizer que a cooperação é uma exceção né a regra são indivíduos de vida livre vivendo então obviamente não precisa de falar com ninguém que o que mais tem no mundo é bactéria não é verdade o que mais tem no mundo são indivíduos de vida livre que não se cooperam não vivem juntos e não tem que ter esse custo da cooperação aí eu vou mostrar aqui em cima uma matriz de payoff cara que é o seguinte aqui é o que a gente usa pra poder estudar a teoria dos jogos Felipe que é um dilema é um dilema muito conhecido que a gente chama de dilema do prisioneiro que a gente tá supondo que a gente aqui tá do lado a gente é os prisioneiros a gente tá tentando minimizar o nosso tempo de cana e a gente tem duas opções o que que acontece a gente foi pego ali mas a polícia não tem tanta certeza se foi a gente que fez a parada e aí com as provas que eles têm eles conseguem botar eu e meu parceiro de crime o prisioneiro A e o B aqui por um ano na cadeia então se nós dois ficarmos em silêncio colaborarmos bonitinho nós vamos pegar um ano de cana só só que aí a polícia é sorrateira né é ardilosa né e aí ela vem com um acordo legal aqui não o cara fala o seguinte trai o seu amigo lá o seu companheiro né que aí se você trair ele você vai livre e ele pega 10 anos de cana né e aí obviamente né eles ofereceram o acordo pro outro cara também falou ah se você trair ele você vai livre e você pega 10 anos e ele pega 10 anos de cana né e aí acontece o seguinte se os dois traírem se um delatar o outro e o outro delatar o um aí eles têm prova suficiente cada um pega 5 anos de cana bem o que que acontece nessa situação vamos tentar aqui nos colocar no lugar do prisioneiro e ver qual que é a escolha mais racional que nós devemos fazer suponho então que o meu amigo lá né tá lá na outra salinha lá sendo interrogado ele decide colaborar comigo né então ele vai ficar em silêncio bem qual que é a melhor opção que eu tenho trair ele pensando de forma egoísta por quê? porque aí eu saio livre porém né é é é se eu não trair ele no caso eu pego um ano de cadeia mesmo que eu sei que eu tô amenizando a barra dele também mas pensando só em mim né eu vou sair livre se ele trair aí também é melhor pra mim trair porque ele traindo e eu ficando na minha eu pego 10 anos de cana cara então se ele me trair também eu quero fazer questão de ter traído ele nessa situação que pelo menos eu fico só 5 anos na cana então repara o seguinte pra mim a melhor atitude é trair independente do que o meu adversário ali vai fazer e pra ele a mesma coisa chegando a mesma conclusão então o que vai acontecer pá os dois vão trair cada um vai ficar 5 anos de cana então cara o que que acontece esse é um dilema comum é um dilema da cooperação você pode aplicar esse dilema aí Felipe pra tudo no mundo né que são o seguinte todo mundo buscando a melhor todo mundo buscando o melhor resultado pra si mesmo vai levar o sistema a entrar numa situação onde o resultado global é muito pior do que seria se todo mundo tivesse simplesmente cooperado né então esse é o dilema da cooperação o famoso dilema da cooperação que é como a gente faz cara então a gente faz isso aí estudos em jogos e tal coloca pessoas pra poder fazer esses jogos e tal mas então isso explica Felipe porque que por exemplo você vai ver ali uma pride de leões indo atacar mil búfalos e matando um búfalo na frente dos outros mil e os outros mil não vão fazer nada entendeu não vai fazer mesmo por causa do dilema do prisioneiro embora se todos os búfalos pudessem concordar em cima e falar galera a partir de hoje não morre mais nenhum búfalo por causa de leão eles poderiam eles são o maior número eles têm mais força por que que eles não fazem porque esse acordo cooperativo aí apesar de ser bom pro global da situação depois se tiver um indivíduo egoísta que falasse não eu não vou fazer isso não eu vou ficar na minha vão vocês lá brigar ele reproduz mais que os outros então ele deixa mais descendentes egoístas também daqui a pouco que a população tá toda tomada de novo por egoístas e aí a gente vai voltar a ver essa situação do leão matando os búfalos um na frente do outro então o egoísmo é regra na natureza e entender esse dilema da cooperação é uma coisa super interessante pra você entender alguns fenômenos assim né porque que às vezes uma coisa pô não parece tão óbvio que se a gente se juntar e fazer dessa forma é melhor pra todo mundo que cada um fica tentando buscar seus objetivos individualmente parece mas aí você vai concordar comigo que na nossa sociedade tanto mais a natureza não é isso que acontece né então é basicamente esse o acordo que eu queria essa conversa que eu queria ter com você né existem então né depois a gente pode entrar existem alguns modelos matemáticos que mostram que a cooperação pode se surgir né se tiverem restrições espaciais e tudo mais né então pra ter havido cooperação tem que ter havido ali alguma estrutura externa que possibilitou ela de existir cara então tipo assim isso é muito interessante e aí essa estrutura externa que é uma estrutura que vai fazer o que? que vai fazer com que o ambiente não tenha com que eu não tenha esse random mixing né tipo assim de todo mundo interagir com todo mundo e tal de forma que eu tenha aí eu tenho que considerar efeitos probabilísticos porque se tem um random mixing a média é igual que a probabilidade prevê né porque é tudo misturado beleza agora se não tem o efeito probabilístico vai levar dependendo da situação que eu tô a uma coisa diferente de eu pegar simplesmente a média e fazer a conta às vezes também não às vezes eu faço a conta ali com a média e eu saio com o mesmo resultado que eu saio fazendo a conta mais pesada né montando a minha equação de probabilidade então basicamente cara vamos falar assim trabalho mecânico você quer trabalhar com isso na sua vida o que você vai ter que saber fazer é isso é escrever um sistema em termos de probabilidade e montar como que essas probabilidades estão evoluindo no tempo é isso que você tem que fazer e aí tentar investigar né se pode ser que a cooperação surja pode ser que não né então assim fica aí é basicamente essa ideia existem ainda muitas outras coisas que a gente pode estudar com esse tipo de análise que são problemas sociais né até propor políticas públicas né porque a gente fica acreditando que o ser humano é moral né enfim e tentar partir pela moral e tudo mais isso a gente já viu que não dá certo né obviamente a gente vê que onde funciona mais a cooperação onde ela vale mais a pena né então a questão aquela velha história o crime compensa o crime não compensa é isso cara a gente tem que montar uma estrutura na nossa sociedade que faça com que o cooperador tenha mais vantagem ou então uma estrutura que leve aí a cooperação a emergir né de forma né tipo assim individualista mesmo cada indivíduo tome suas decisões e a melhor decisão seja sempre cooperar né então enfim é o que eu acredito eu acho que é um ramo muito legal tem muita vontade de entrar nisso ainda mas assim uma coisa que eu particularmente trabalho que é o que a gente está fazendo atualmente no departamento o meu professor mesmo gosta muito desse problema da moral e tudo mais né da cooperação mas assim a gente também trabalha muito com essa questão da biologia e tal e desses fenômenos biológicos que a princípio fala assim ah isso aqui está desafiando a evolução não está não queria agradecer aqui pelo pelo papo todo né eu assim imagino que assim como eu gostei né todo mundo que tem assistido gostou pra caramba enfim né claro primeiro então primeiramente obrigado pelo pela participação aqui né no canal né muito provavelmente vão ter outras conversas aqui e antes até inclusive né muitos ouvintes sempre perguntam né sempre que eu não faço algum vídeo qualquer falando algum aspecto de física tem muita muita gente sempre perguntar sei lá quais são os materiais pra poder aprofundar sei lá na matemática desse problema e tudo é bom é pra até pra ficar uma coisa até mais mais fácil de se encontrar né se você for na descrição aí deixar algumas referências né a respeito enfim né de na parte matemática mesmo né porque enfim se a gente usa principalmente tratamento matemático né muita gente tem interesse em saber qual é qual é a matemática a física envolvida e bom né enfim né agradecer se você quiser falar alguma coisa a mais enfim divulgar alguma coisa sua também não beleza então aqui ó Felipe queria agradecer muito pelo convite cara gostei muito aí do né de poder mostrar aí pra população o que que a gente tá fazendo né e enfim é isso né o nosso estudo ele tem essa importância óbvio cara a minha a minha especialidade na real é da ciência de base mesmo eu tô interessado em elucidar esses problemas né que são problemas clássicos aí da biologia da evolução mas a gente pode também usar isso muito de forma aplicada e tal né então assim queria né esse vídeo aqui é uma forma né nossa que você tá nos dando essa oportunidade te dar muitos parabéns por isso por nos dar essa oportunidade de mostrar pra população o que que a gente tá fazendo ali dentro né que a gente que é nossa responsabilidade mesmo como você tomou pra si né e é nossa responsabilidade vim cá e divulgar o que a gente tá fazendo né a gente tá sendo paga pelo povo brasileiro e cara e cara muito obrigado muito obrigado mesmo e você tá de parabéns pelo seu canal já te falei né que você preencheu uma lacuna assim que tava tendo muito grande né de aulas de curso de física avançado mesmo né então você tem muita aula pré-vestibular né de muita aula de cursinho e tal mas um cara que vai cursar física vai ter aquelas disciplinas absurdas lá e vai ter muita dificuldade de achar é uma aula bacana na internet você tá preenchendo sensacional com o Quantico eu já vi algumas coisas do curso tá de parabéns e é isso gente agradecer pela atenção e depois a gente volta pra bater um papo mais conversar sobre um pouco mais de onde a gente pode aplicar isso no contexto social que eu acho que deve ser uma coisa que interessa muito vocês também então muito obrigado e até a próxima se você gostou do vídeo não deixe de dar o seu gostei né se inscreva no canal e também claro não deixe de ativar o sininho pra sempre receber as notificações dos próximos vídeos se você não é membro do canal tem que curtir né se você não é membro do canal também seja membro certo apoiar aqui o iFísica e claro né compartilhe com seus amiguinhos e deixe aqui seus comentários a respeito é no mais obrigado por você que ficou até aqui e valeu Ian até o próximo vídeo valeu